olá meus amores tudo bem com vocês aqui a sul do canal bela rosa sul eu vou mudar esse rabo de macaco de lugar olha como ele está enorme ele está aqui nessa bancada mas está grande demais olha só já passou o comprimento da bancada né está se estendendo aqui no chão e eu vou colocar ele num vaso pendente onde eu posso pendurar antes que ele venha quebrar né e eu já preparei ali vazinho substrato com areia carvão e tudo que tem direito há poucos dias eu mexi nessa bancada aqui né que ela tinha muita mãe de mil e aí eu retirei as mães de mil e deixei somente essas outras aqui já está precisando dar uma reformada geral nas minhas bancadas mas depende de muito tempo e cuidado né então por enquanto eu vou mexer somente nesse rabo de macaco que está correndo o risco de quebrar então eu vou fazer o replante dele ali naquela cuia e depois eu mostro para vocês como que ficou tá bom aproveitando a oportunidade olha só como que está uma graça essa plantinha esqueci o nome dela no momento mas eu vou olhar e coloco na descrição para vocês ela gosta de florida muitas flores é uma gracinha é uma gracinha e agora ficou assim a minha bancada tirei o rabo de macaco grande coloquei essas pedras aqui né e aqui ficou ainda esses outros que estão pequenos aí ficou esse cacto lindo ficou essa rabinha de tatu e olha só a estapele a florida que gracinha muito linda né então agora ficou assim a minha bancada e eu vou mostrar o meu cacto olha como que ficou eu coloquei ele aqui somente para filmar mas eu não vou deixar ele aqui olha só como que ele está bem bonito cheio de mudas enfiou um espinho no meu dedo por mais que eu cuidei peguei com uma luva mas ainda entrou espinho e ele já estava enrolando né porque não tinha espaço para crescer e aqui olha até criou uma cintura estava afinando aqui também acho que pelo fato dele já está dobrado né mas agora eu vou arrumar um lugarzinho bem especial para ele e aí vocês vão ver o resultado final por enquanto ele vai ficar aqui nesse cantinho olha só aqui é bem alto pega pouco sol depois que ele se alinhar bem daí eu vou procurar um lugar com bastante sol para ele aí ele vai ficar aqui do lado do chifre de viado e dessa trandescátia não é trandescátia é peperonia escander eu estou cheia de trocar o nome das plantas olha só então é isso espero que vocês tenham gostado beijo grande no coração e até a próxima tchau tchau